Vamos falar um pouco aí do controller remote joystick pega peso para você iniciar seus trabalhos na operação com o seu equipamento MUNC. Aqui a gente tem um botão liga e desliga, o botão de emergência se você estiver trabalhando sozinho e tiver que fazer alguma orientação, você aperta e dá uma emergência. Aqui a gente tem o visor das informações da operação e esse botão liga para você ter o sinal do comando do seu equipamento. A gente tem alavanca de giro, alavanca de elevação, alavanca de inclinação e alavanca de lança, estica lança e recolhe lança. O botão, que é um botão homem morto, conhecido homem morto. Para você trabalhar, fazer a operação, você tem que estar com ele acionado. Se você soltou, você não tem acesso nenhum aí das alavanca, ok? Então vamos para a operação, vamos ligar então o primeiro equipamento. A gente ligou o controle, vamos ligar o controle para obter o sinal do comando do seu equipamento, que é o MUNC. Ok, ligou. Apareceu o visor. CR OK. Beleza? Aí para você trabalhar com o equipamento do MUNC, você sempre tem que estar com o botão acionado. Acionou, você já tem as informações aqui no visor. Elevação, inclinação, giro e extensão. A extensão é lança. Ok? Bom pessoal, vamos falar um pouquinho aí do controle remoto, joystick que pega peso, como que funciona e como que você vai obter o sinal do controle com o comando do seu equipamento. Primeira coisa, você vem aqui no seu equipamento, no MUNC, para você trabalhar com o controle, você vem e deixa a chave posicionada lá no remoto. Aí você vem para o aparelho, que é o controle. A gente tem o botão do liga e desliga. Aqui, o botão para você obter o sinal do controle com o comando do seu equipamento. Vamos iniciar ele. Ok? Iniciamos. Apareceu aqui. Apareceu no seu visor CR. OK. Você já pode trabalhar com o seu controle. Para você trabalhar com o seu controle, fazer a operação, você tem que estar acionado o botão homem morto. Acionou? Você pode vir para as alavancas. A gente tem a alavanca de giro, elevação, inclinação e extensão de lança. Certo? Então vamos para a operação. Vamos lá para a elevação. Inclinação. Vamos para a inclinação. Inclinação. Vamos trabalhar com a alavanca de giro. Vamos trabalhar com a alavanca de giro. mecco de lança. Usando a alavanca de extensão de lança. Vamos lá. Vamos recolhendo o lanço. Agora a gente vai trabalhar com a... Vamos guardar o equipamento no berço. Vamos guardar a elevação agora. Para a gente poder fechar a inclinação. Listo. Guardando o equipamento no berço. Para guardar o equipamento no berço. Vamos guardar o equipamento no berço. Vamos guardar o equipamento no berço. Vamos guardar o equipamento no berço. erguida para você poder guardar ele no berço, ok? Vamos lá? Vou trabalhar com a elevação agora para guardar o seu equipamento no berço. E para desligar o controle, esse é o joystick, é muito simples, vem no botão liga e desliga, ok? A gente tem uma opção aqui no botão de o mais rápido e o mais devagar. Aqui a gente tem uma figurinha ali com a tartaruga e uma figurinha com a lebre. Então o mais devagar, ou devagar aqui na tartaruga e o rápido na lebre, né? Então você tem essa opção aí, ok? Para desligar então é muito simples, vem no botão liga e desliga, finalizou o seu trabalho, desligou, ok.